Fala aí galera, como é que vocês estão? Todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aquela configuraçãozinha de overclock, né? Que eu tanto falei pra vocês que eu ia fazer. É verdade. Eu ia postar pra vocês, né? Com a RX 580. Só queria fazer uma ressalva aqui, tá? Antes de eu começar esse vídeo. E agradecer a um brother do Instagram, tá? Que é seguidor da gente do canal. Ele me passou essa última configuração. Na realidade eu testei três configurações, né? Duas minhas e uma dele. Ele tinha me passado uma antes, mas eu pedi pra ele testar pra mim, né? Pra ele ver se ia ficar estável, se ia crachar. E essa primeira chegou a pegar 31 MHS, 100 views mods, beleza? Tudo em estoque. Só que tava crachando muito. E ele conseguiu fazer uma afinação muito boa. E ele me passou essa afinação de overclock. E hoje eu tô compartilhando essas afinações com vocês. Beleza? Então galera, a pessoa que eu queria estar agradecendo é o Rafael. Rafael Santos. Ele é inscrito nosso do canal aí. Ele me passou essa configuração. E eu tô testando, né? Inclusive nesse momento eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão sentir um pouquinho a diferença da minha rig. Ela tá fazendo menos grana. Devido, galera. Por eu ativar agora, né? Essa configuração na rig. Por eu ter trocado a mineração. Porque antes eu tava minerando pela NiceHash. Só que a NiceHash, ela rouba muito MHS. Ela rouba MHS. Os pagamentos dela é meio complicado, sabe? Ela pra pagar, ela... Ela paga direitinho, galera. Isso aí eu não tenho o que reclamar, não. O saque é 24 horas. Bate antes de 24 horas. Só que o problema, às vezes é melhor a gente minerar na própria... No próprio Ethereum, né? Dependendo da sua configuração, né? Compensa minerar no Ethereum. E hoje eu vou mostrar pra vocês esse overclock. Valeu? Então fica no vídeo até o final. Já dá aquele like, se inscreve e compartilha pra gerar aí esse overclock aí. Esse overclock é um overclock violento. O nome dele vai ser Overclock Made in Rafael. É isso aí. Valeu. Então, galera. Como vocês podem ver aí, né? Eu tô nesse momento minerando no HiveOS. Na Hivem Pool. É, galera. Hivem Pool. No caso vai ter um videozinho, né? Dessa pool. Eu acredito que esse vídeo vai vir antes desse vídeo que eu tô fazendo hoje do overclock, né? Bem provável. Então, vou estar mostrando a vocês como vocês podem estar configurando. Pelo próprio HiveOS, você consegue minerar pela Hivem Pool. Lembrando que a Hivem Pool, ela tem a vantagem, galera. Que ela não cobra taxa. Ou seja, você minerou. Beleza? Vai tudo pra você sequinho, sequinho. Seguinho. Então, é um ponto muito positivo pra essa pool. E a questão de ganho, né? Eu, pra mim, né? Pro meu caso, eu tô perdendo 3 dólares minerando nela, tá? Porque ao meu levantamento pelo What to Mine... What... What to Mine? É, What to Mine. Deixa eu ver se é o What to Mine. Poliglota fala vários idiomas. What to Mine, né? What to Mine? É, Iraque e Saúde e África. Pensem, mas na segunda vez eu tenho o controle de match. Ele tinha me dado, né? 18 dólares. Então, eu tô minerando aí pelos meus cálculos. Eu acredito que vai fazer 14 ou 15, entendeu? 12 ou 3 dólares eu tô perdendo aqui. Mas, eu tô testando ainda configurações. Tô testando algumas coisas ainda. Então, eu tô... Tô deixando passar batido. Beleza? Então, eu tô testando algumas coisinhas aí. Aqui, nesse momento, eu tenho... Vou mostrar pra vocês aqui. Tenho duas RX. Minerando, tá? Então, ou seja, tá? Minha base tinha que dar 13,89. Na RiveOS, RivePool, né? Tá dando 11,71. É porque também a minha Pool ainda não fez 24 horas. Depois de 4 horas que, geralmente, a gente consegue ver o valor real, né? Então, a minha Pool tá dessa forma, né? Tá configurada. Agora, eu vou mostrar pra vocês o Overblock. É, o Overblock que eu sei que vocês querem muito ver. Vamos lá, galera! Como vocês podem estar vendo aí, nesse momento, É, o Overblock, a gente... Vocês podem seguir todos esses parâmetros que estão aí, beleza? No final, isso é pra RX 580, tá? Que tenha... Galera, façam somente se a RX, se ela tiver, galera, tá? Se ela tiver o acessozinho, beleza? A Overblock. Se for esses modelos pelados, esses modelos básicos, por favor, galera. Manere no Overclock. Pode dar ruim na placa, tá? Modelos Overclock, eles já são mais preparados. Eles têm capacitores melhores, eles têm... Tudo da placa é melhor, ele tem uma melhor refrigeração, né? Ele tem componente de respeito. Então, essas placas peladas, vocês podem ver que tem muita placa pelada que não tem... Não é OC. Não vem dizendo na caixa que é OC, tá? Agora, quando é um modelinho bem parrudo, né? Com a construção bem premium mesmo, bem topzão, bem top de linha, Aí, vocês vão pegar e vão ver que realmente vale a pena você fazer Overclock. Agora, o último modelo eu não recomendo, tá? O que vocês podem ver, galera? Vocês podem fazer... Copiar e voltar aqui meus parâmetros, tá? É... Quareclock 1200, Quarestate 4, Quarevoltage 940, Memória Clock 2.250, Fan 0, Agressivo Undervolt OC, referência 120, beleza? Pode fazer assim, botem aí em teste e me digam aí, tá? Lembrando, galera, essa configuração que eu mostrei vocês aqui, agora eu tô mostrando o Overclock, Ela só serve pra mineração de Ethereum, tá? Não serve pra NiceRash. Ela vai crachar na NiceRash. Eu testei na NiceRash e ela crachou, tá? Então, não façam na NiceRash que vai dar ruim, vai crachar E você vai... Uma placa ou outra vai ficar minerando, se tiver mais de uma placa, vai ficar naquela, entendeu? Então, não recomendo vocês usarem na NiceRash, beleza? Beleza? Usem somente pra mineração de Ethereum, empurro de Ethereum. Valeu? O vídeo é esse. Se você curtiu, deixa o like. É nóis. Valeu.